Se maio é o mês das noivas, elas resolveram fazer parada neste lugar. O vestido branco, o véu longo e a ansiedade não deixam dúvidas. Elas estão na área. E qual é a sensação de vestir o vestido de noiva? Maravilhoso, momento único. Você vestiu e ficou. Para ele desenhar, eu estou aqui me sentindo. Gostou, né? Provou e já ficou. É verdade. Esta outra noiva só permitiu que gravássemos as imagens ao saber que a reportagem seria veiculada fora do alcance do noivo que mora no Rio de Janeiro. Afinal, reza a lenda que isso traria azar ao casamento. Linda, a estudante está feliz com a escolha do vestido. E a mãe garante que só deu uma opinião. Mas ela botou outra saia e botou essa agora, entendeu? E ela gostou mais ainda. Foi fazendo do jeito dela. As noivas fazem parte do público desta feira, que reuniu 330 expositores no Rio Centro e no Rio de Janeiro. Mas o evento também trouxe para cá profissionais do país inteiro. Além de interessados em fazer negócios diretamente com os fornecedores. O mercado de serviços e produtos para casamentos é um grande negócio no Brasil. Movimenta hoje cerca de 12 bilhões de reais. Em 2011, o número de casamentos atingiu o maior índice do século. Foram realizados um milhão de casamentos no Brasil. Andar pela feira exige paciência e muita disposição. Os estandes são localizados em ruas com as letras do alfabeto. Em cada uma delas, uma surpresa enche os olhos de quem visita a Expo Noiva. Em cinco dias de evento, mais de 200 mil pessoas passaram por aqui. Todas ávidas pelas novidades que o segmento oferece. Das fotos na cabine, a pista de dança com feixes de luz. Dos drinks coloridos preparados com o Go Go Boys, Casar está na moda. E as empresas correm atrás da criatividade. Esse daqui é o convite oculto. Para você poder ver o que está escrito no convite, você precisa usar esse óculos para poder enxergar o que está escrito. Aqui, para quem tem família chorona, você já dá logo antes do casamento. São lencinhos para não ficar ninguém com o nariz escorrendo, sai feio na foto. Tem arroz para jogar no final. Ele já vem, olha só, para evitar aquela confusão do arroz, né? O pessoal levar o saco, ele já vem prontinho, a medida certa. Exatamente. E aqueles bolos com o pneu embaixo? Aquele dali, o bolo é o pneu embaixo, tem a tábua de baixo, que é com material respado. E tem dois tipos ali, né? Tem o bolo que vem sem a camada de cima, que está na moda agora usar sem o glacê, desse tipo. E tem esse daqui que você escolhe o que você quer. Você pode botar coisa de profissão, você pode botar o carro, o bolo, do jeito que você quiser. De volta às noivas, vamos entender o que a moda indica para o figurino delas. Só nesta loja, Felipe já atendeu 200 mulheres que querem o vestido com o qual sempre sonharam. Eu acho assim, que o vestido de noiva, ele tem que fazer parte da história da noiva. Cada mulher tem uma história para contar. Então assim, quando ela se encontra, é um momento tão único na vida dela, que ela acaba chorando, ela acaba se emocionando com a escolha do seu vestido. Qual é a sensação? Aí você se olhando no espelho agora. Ah, me senti uma princesa, né?